Fala vagabos aqui, quem fala galera manos com mais um vídeo de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar dos últimos Fortbytes liberados nesse final de semana eu acabei não atualizando vocês a respeito dos Fortbytes né então nesse vídeo vou falar dos últimos 4 Fortbytes liberados o Fortbyte número 91 foi liberado recentemente e diz o seguinte é encontrado em um local oculto na tela de carregamento 4 então você não precisa ter liberado essa tela de carregamento tá é só você cair exatamente onde eu estou mostrando o vídeo para vocês lá no paraíso das palmeiras logo à frente daquele prédio principal do local você encontra o Fortbyte dentro daquele fliperamazinho ali não esqueci o nome correto mas enfim onde eu estou mostrando o vídeo para vocês ok outro Fortbyte liberado é o de número 68 e diz o seguinte encontrado em uma livraria de uma cidade nevada essa livraria fica lá na aldeia alegre no meio de neve do mapa lá naquela cabaninha rosa tá ligado é só você entrarem nela e encontrar o Fortbyte facilmente outro Fortbyte é o de número 80 acessado ao usar a picareta batedor do bunker para destruir a rocha no ponto mais alto da borda do vulcão então para estar pegando esse Fortbyte você precisa ter chegado na categoria 38 do passe livre tá mas o que você consegue é essa picareta aí eu no caso ainda não cheguei nessa categoria assim eu estou bem atrasado mas se você chegou é só você usar essa picareta e cai exatamente onde eu estou mostrando no vídeo para vocês nessa pedra que fica ali em cima do vulcão você quebra a pedra usando a picareta que você consegue liberar o Fortbyte tá e o último Fortbyte liberado recentemente é o de número 26 e diz o seguinte acessado com traje de ônibus e bunker perto de um bunker nevado esse bunker fica lá naquela ilha pequena afastada da ilha principal do mapa tá ligado aquela pequena ilha de neve né você encontra um bunker e tem uma casinha de madeira logo ao lado do bunker e o Fortbyte está dentro dessa casa de madeira ok lembrando que você precisa ter liberado a skin do Jonas e bunker que fica na categoria 23 do passe de batalha beleza e bom rapaziada outra novidade é sobre o que eles colocaram hoje na aba de notícias do jogo olhem só que interessante em breve inversor de tempestade liberte a tempestade ou domínia a escolha é sua aí mostra a imagem do item que será lançado aí na atualização dessa semana pelo que parece vai ser um item lançável tá ligado que você joga como se fosse uma granada e rapaziada eu fiquei muito feliz com esse anúncio porque eu já falei em vários vídeos de conceitos aqui no canal de ideias da comunidade de um item que poderá mexer com a tempestade tá ligado até o momento nenhum item no jogo tem essa função mas finalmente um item será lançado que tem a ver com a tempestade aí no Fortnite Battle Royale e tipo assim pelo que diz na descrição você poderá libertar a tempestade ou dominar ela então talvez você poderá tancar o dano da tempestade ou seja você usar o item e por certo tempo você não toma dano aí da tempestade ou você pode jogar o item nos seus inimigos que eles começam a tomar dano da tempestade tá ligado pelo menos foi isso que eu entendi a respeito da descrição desse item que será lançado muito em breve nessa semana aí no jogo de qualquer forma deixe embaixo nos comentários as suas expectativas a respeito desse item que será lançado já nos próximos dias com certeza uma parada bem inovadora no jogo e manos hoje também acaba o evento do Jordan ou seja hoje é o último dia para você resolver os desafios do evento onde você consegue skates bem bacanas estilo dos skates também na verdade acho que quando eu postar esse vídeo o evento já vai ter terminado de qualquer forma eu acho que no geral a galera não curtiu tanto esse evento assim como o evento do John Wick por exemplo mas fique ligado porque as skins do evento do Pocket on Enterrada vão ficar muito raras já que as skins de evento quase nunca voltam depois que o evento termina tá ligado então caso você gostou das skins compre elas agora ainda que elas estão na loja antes que elas sumam e demorem muito tempo para voltar no jogo ok e bom gurizada outra novidade bem legal é a respeito do novo pacote iniciante esse pacote já tinha sido vazado em algumas atualizações atrás mas pelo que parece ele já está disponível em certos dispositivos em certas regiões do mundo então é super provável que até sei lá terço ou quarta-feira esse pacote já fique disponível para todo mundo comprar na loja custando 5 dólares tá lembrando que você consegue a skin da Wide né que é essa mulherzinha aí que é uma skin épica a mochila Palette Pack e também 600 V-Bucks assim como todo pacote de iniciante ok então caso você gostou já prepare seu dinheiro para comprar esse pacote nessa semana aí na loja e já que eu falei aqui um novo pacote vocês lembram que você tem um vídeo recente sobre esse pacote exclusivo do Xbox One S né que ele será lançado muito em breve pois bem hoje o Xbox anunciou oficialmente a data de lançamento desse pacote que será no dia 7 de junho tá manos será muito muito em breve para quem não sabe você terá que comprar o novo Xbox One S exclusivo tá que você consegue esses itens de graça no Fortnite que é a skin Dark Vertex que é uma skin lendária que é a skin do Vertex na versão roxa né a picareta as a Delta todos na versão roxa e também 2 mil V-Bucks uma quantidade bem significativa de V-Bucks na sua conta mas lembrando que você terá que comprar o novo console para conseguir esses itens na sua conta ok como eu disse a data de lançamento será no dia 7 de junho mas pode ser que aqui no Brasil domare um pouco mais para ser lançado beleza e gurizada hoje é segunda-feira né ou seja nesse final de semana aconteceu a oitava semana dos torneios online da Copa do Mundo que no caso foi do modo duplas então vou mostrar aqui agora as classificações de todos os servidores na América do Norte no Leste esse aqui foi a top 10 e tinham 3 vagas para as finais na América do Norte no Oeste apenas 1 vagas para as finais na Europa 4 vagas e como dá pra ver as 3 primeiras duplas já tinham garantido suas vagas ou seja da dupla que ficou na 4ª colocação até a 7ª pegaram as 4 vagas e os últimos 3 servidores da Oceania da Ásia e no Brasil nesse final de semana não tinham vagas para as finais do Mundial ou seja apenas o dinheiro de cada colocação na Oceania esse aqui foi o top 10 na Ásia esse foi o top 10 e no Brasil esse aqui foi o top 10 parabéns para a dupla do Leleu e do Gordin ficaram na primeira colocação mas como eu disse infelizmente não tinha vaga para as finais do Mundial no modo dupla nesse final de semana lembrando que ainda tem mais duas semanas para serem disputadas uma no modo solo e a outra no modo dupla então algumas vagas ainda precisam ser preenchidas em todos os servidores para as finais da Copa do Mundo com certeza muitas emoções ainda estão por vir e já que eu toquei nesse assunto tem uma parada bem polêmica que a galera está comentando sobre esse final de semana que é de outro caso de trapaça envolvendo o mesmo jogador exatamente como eu mostrei antes e esse aqui foi o top 10 da América do Norte no Leste que tinham 3 vagas para as finais e a dupla que ficou na terceira colocação foi de jogadores Cody Ronaldo e do X-Chief e esse cara o X-Chief acho que é assim que se fala ele já tinha trapaceado lá na semana 4 na semana 5 se eu não me engano e eu falei do caso dele aqui no canal tá ligado que ele levou os amigos dele na partida e os amigos dele digamos que entregaram as kills para ele assim pegando pontos mais fáceis e garantindo sua vaga nas finais mas é claro que aquele caso já foi resolvido a Epic Games baniu esse jogador por 14 dias do competitivo e é claro ele não pegou sua vaga nas finais aí da Copa do Mundo ou seja ele ficou esse tempo de duas semanas sem participar da Copa do Mundo e agora ele voltou pelo que parece trapaceando novamente olhem só esse vídeo mano como dá pra ver no modo replay tem esse jogador chamado Relays 13 e a dupla dele é o Doctor Football como dá pra ver lá embaixo naquele acampamento pirata e a dupla dele caiu junto com o X-Chief tá ligado e o X-Chief acabou eliminando a sua dupla tudo bem normal só que mesmo assim mesmo pousando muito depois ele já sabia que o oponente tinha arma ele caiu lá e pra dar picaretada no oponente isso faz sentido? literalmente não faz nenhum sentido ele praticamente entregou a kill de graça para o X-Chief tá ligado? isso é muito estranho mesmo claro não temos como comprovar aqui que realmente ele está trapaceando novamente pegando kills de graça com seus amigos mas é muito estranho isso acontecer novamente com o mesmo jogador que já tinha trapaceado na semana 5 dessa Copa do Mundo tá ligado? e eu acho sim que ele está trapaceando novamente mas é claro vamos ver qual vai ser a decisão da Epic Games a respeito desse caso aqui deixa embaixo nos comentários se você acha que ele trapaceou novamente ou não e se realmente for comprovado que esse cara trapaceou de novo vai mostrar que 14 dias de banimento não é nada não afeta nada esse tipo de jogador porque o cara trapaceou na semana 5 ficou um tempo sem jogar e voltou agora de novo trapaceando tipo assim eu acho que é uma pena muito leve para esse tipo de jogador tem que ser banido permanentemente principalmente sendo que é um jogo de Copa do Mundo que envolve muita grana tá ligado? e é óbvio que a galera caiu em cima já hateando muito esse jogador novamente então vamos ver qual vai ser o destino desse caso que eu citei agora mas bom manos outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a Friday Fortnite para quem não sabe é um evento de grande sucesso que voltou agora recentemente que envolve vários streamers pro players pessoas famosas no geral jogando Fortnite e a semana 2 vai acontecer agora nessa sexta-feira e uma dupla de peso máximo já foi anunciada olhem só que crossover foda é um ninja com o PewDiePie o maior youtuber do mundo vai jogar Fortnite como o maior streamer do mundo que da hora e como deu pra perceber já que tem o próprio PewDiePie ali no meio jogando né um cara zoeira a Friday Fortnite não tem como principal objetivo ser um evento competitivo eles querem mais a atenção no público entreter o público no geral ser um evento super legal de assistir tá ligado? super divertido também então vamos ver como é que vai ser essa jogatina do ninja com o PewDiePie nessa sexta-feira com certeza vai ser uma parada bem bem bacana será que eles vão bater o recorde do ninja jogando com o Drake no ano passado? se eu não me engano aquela live pegou 630 mil pessoas ao mesmo tempo um negócio insano demais será que o PewDiePie ele consegue bater esse recorde? eu acho muito difícil mas vai saber né mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje o que você achou do item que foi anunciado hoje na aba de notícias e também comente a sua opinião a respeito do jogador que parece né que pelo jeito ultrapasseou novamente na Copa do Mundo se você acha que esse tipo de jogador merece uma punição mais severa ou não e é claro se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber dessas novidades e também para um amigo senhor que adora os pacotes iniciantes para ele ficar sabendo que o outro pacote será lançado muito breve na loja custando 5 dólares novamente então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e aí e aí